Deu tranquilo, mas essa rotina parece criptonita Tudo que eu queria desabafar não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Eles... Como eu amo essa cultura grita RIP, RIP, RIP E te juro amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão 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 Sabe que eu faço de verdade só ter esse foco Quando eu filmo, eu fico no asfalto Pois quando eu filmo, eu mando certeza que agora ainda eu falo E ouvi pra Yu-Gi-Oh E a polícia trabalha que minha clima importa É que na verdade vira Yu-Gi-Oh E agora não existe enquanto não quer minha carta Essa que é a parada, eu fico com Fiz de improvisação, polícia encaixa nesse ritmo Ou quem sabe que eu faço de pistola E é por isso quando eu marco um beat E eu sei quando eu vou fazendo Que mano essa aqui é o Cusão É que na verdade se lhe fã Pela saco pra MC Pela saco rachilete solução Ah, não é solução Mano, você não tem de solução Mano, eu vou bater no Cusão Que ele não sabe fazer improvisação Você falou até do Yu-Gi-Oh Mano, aqui eu vim do Guento Eu faço o perfeito Conhecer o dragoneiro preto Então volta E o beat não volta mais Ok, a paz volta Vem Sabe que na sua cara é só Bang Bang Vem Se cê quer gol Então mano pode Deixa que eu te sirei Eu te sirei Pode chamar o Yu-Gi-Sensei Tentei muito barulho Pra esse primeiro round Aí família Esse é o meu braço Aí Primeiro round Por Arley de Mima Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Fawzi É isso Diferentemente do Alderão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Yu-Gi-Oh 1 a 0 e tudo que vai Regressa do Diego O Arley no beat é o homem Em geral Caralho Nessa porra tio Vamo animar Quem tá vivo aí Quem gosta das estudantes aí Faz barulho aí mano Só pra nós sintonizar Vem o Bolsonaro Faz barulho nessa porra aí Vem geral Vai dar ódio Eu não apoio o Bolsonaro E acho ele uma piada Que tá sofagada Sofagada Eu não apoio o Bolsonaro E acho ele uma piada Que tá sofagada 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 Que grita Sofagada 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 O meu valor Cê é só piada Piada E quando eu pego aqui Cê não ri ou nada Vem a ti Rio aqui Mãe é só burrada Então Nem tenta ficar comigo Que o assunto é trio Cê não riu Me feita o som melhor do Brasil Aquele barril Sofagada Comigo Parecer ao fio Por isso Eu pego na minha frente Descubriu É muito mais que flow É muito mais que ataque É muito mais que rima Sem MC de iraque Enquanto eu vou rimando Meu mano Eu sou o destaque Eu pego a sua cara E passo ela de atabaque Comigo Calma que agora na quima Você vai comar Vou Sei que na minha frente Agora você vai morrer Aqui na frente Você vai morrer Quando ouvimos toda a minha cidade Realmente você rindo Eu vi te matando a sua totalidade E eu sei que eu te batigo Eu não acredito A tu corre Meu mano Na minha frente Eu não sou o punk Então entenda Na quima Agora cê some Pois eu sumi Com uma fumaça Renasce no drill Eu não sou o Pop Smoke Calma Trisa Rô Pena Uma Pela Pela É Mas ela é piqui, quando ela tem mudança no momento, não é futebol, manda o chão, ah, ah, sai do gesto. Mas ela é baseada, gerada as duas no forralo do século, eu só vim com o é que vem vim com nós. Minabó é confeiteira, fez brigadeiro com o estanto que vocês querem ver. Minabó é confeiteira, fez brigadeiro com o estanto que vocês querem ver. Minabó é confeiteira, fez brigadeiro com o estanto que você vai ver. Colocou o estanto que no brigadeiro viu que o Yogi era o vendedor. E na trajetória agora você nunca acompanhou, se é doido perto você nasce e me voou, então vem comigo que é a hora do show. Quando eu quimo outro e eu conceito Quando você queima, você perde a claquete Claro que você vendeu brigadeiro Sua bola pra mim, ela era de confete Só que se cala, aqui é o enfeite E é por isso que mano, não tenta Que hoje em frente pra mim A porta é arraba a sua cabeça Ah, sei uma grande camarada Eu vou te bater na guarda de fosse Na minha glock, ela só é o confete É uma doença, deve-se que só fazer com doce Oh, prausir Você não vai passar do Yungi Isso aqui é uma fase Por isso que eu te bati Pena guarda, eu não me arrependi Só que quando eu quimo eu sei que as vezes eu sou fai E é por isso que quando eu quimo eu saio desse encho Claro que eu sou um MC, então toque pra essa Maria, valeu meu fome, pena queixo Essa é a verdade, né? E só que eu tenho resposta Oh, troco que mano pra mata E é por isso que só que não é um debate que se comporta Não, eu tenho proposta no debate, meu mano, na verdade eu vou ser uma quebra-queixo Porque eu tô dominando o Brasil, batendo nos MC, mano, eu sou o quebra-queixo E pra mim, eu vou te falar, mano, agora eu não me encheço Eu tô fazendo um possuído, como eu enganei, entendeu? Porque se meu lado é de ver, esse cara tá fudido É ignição, você presta atenção, eu sou vacilão Por isso que tá perdendo com o perdão Não presta atenção, ponto de ignição Eu tô te enterrando no quadrão, ponto de opolição Não, eu tenho essa razão Por isso que eu não presta atenção Nada tem, eu vou indicição Pode vir comigo que tua cara vai pro chão Ponto de debolição Minha mente fervendo Eu não tô tremendo Você vai pro céu Claro que eu sinto o calor da batalha Agora entendi o que esse arcanjo me deu Essa que é parada só que cê vai morrer Sabe que agora que mano cê é mané Pra rima de verdade eu tô sem ansiedade É o ponto de debolição Eu tô passando esse café Vamo né Vamo né Vamo né Vamo né Tanta milhar Por ordem de rima, certo Vocês escutaram as rimas Lembrando, tamo preampando com sonhos aqui Por ordem de rima Muito maior que quem gostou das cimas do Yonk Diferentemente que alteravam Galo de barulhos aqui Mostrou das cimas do Fauci Faz isso o Fauci Faz isso o Fauci Faz isso o Fauci Faz isso o Fauci